E aí Efael Detona MC Rick Drinca Papo Red especial pros parasita É o Rick Rodrigo Especial pros parasita E aí Efael Detona Deve meter marra de chefe O dono do ouro que te compra não te conhece Pra zitar seu tutão no pão Quando ele tá do seu lado Joga o seu ego lá em cima Querendo usufruir do seu suor da sua conquista Que vejo um parasita tentando enganar outro bobo Cê é doido, para de gozar com o pau dos outros Cê é doido, para de gozar com o pau dos outros Botando foto no entalanchar com água de coco Cê é doido, para de gozar com o pau dos outros Tá chapando pra caralho falando da minha conduta Só porque me banco quer me chamar de puta Tá chapando pra caralho falando da minha conduta Só porque me banco quer me chamar de puta 10% do que eu faço, 1% tu não faz Só vive nas multa mora junto com teus pés 10% do que eu faço, 1% tu não faz Só vive nas multa mora junto com teus pés Parasita, some, vê se não aparece Vep do meu cop, quer pargar de paniquete Parasita, some, vê se não aparece Vep do meu cop, quer pargar de paniquete Deve meter marra de chefe O dono do ouro que te compra não te conhece Parasita, seu tutão no pão Quando ele tá do seu lado, joga o seu ego lá em cima Querendo usufruir do seu suor, da sua conquista Que vejo um parasita tentando enganar outro bobo Cê é doido, para de gozar com o pau dos outros Cê é doido, para de gozar com o pau dos outros Botando foto no Ita lancha com água de coco Cê é doido, para de gozar com o pau dos outros Tá chapando pra caralho falando da minha conduta Só porque me banco quer me chamar de puta Tá chapando pra caralho falando da minha conduta Só porque me banco quer me chamar de puta 10% do que eu faço, 1% tu não faz Só vive nas multa moda junto com teus pés 10% do que eu faço, 1% tu não faz Só vive nas multa moda junto com teus pés Parasita, some, vê se não aparece Vep do meu cop, quer pargar de paniquete Parasita, some, vê se não aparece Vep do meu cop, quer pargar de paniquete 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 Obrigado.